A pessoa grávida, eu não sei como é que a gente percebe. Acontece, eu já de cara já fui tocar na sua barriga, grávida deve sofrer um pouco disso. Qualquer desconhecido, vem um mendigo, vem e fala, eita, grávida! Então, como há dois anos eu venho ficando grávida... Então, as pessoas tocam demais na sua barriga. Eu tô quase acostumada, assim, é até estranho pra mim se não tocarem na minha barriga. É, você fica até... Mas é, isso acontece muito. Eu sempre tomo muito cuidado quando é com outra pessoa, né? Antes de eu engravidar, eu sempre assim falava, posso tocar? E depois que eu fiquei grávida, eu descobri que as pessoas não têm essa preocupação. E a barriga virou da galera? A barriga é da galera. Tipo assim, olá, tudo bem? Aí você sente um pouco o gênio da lâmpada. Tem gente que fica assim, ai, que lindo! E fica ali. Você fala, gente, e aí? Legal! Pra ver se nasce lá, sai logo. Tem essa tática que você, sempre que vê uma pessoa que você acha que tá grávida, você não pode falar pra mulher, tá grávida? Porque se a pessoa não tá, tá boa sua vida. E outra coisa, gente, por favor, nunca chame grávida de, ai, tá tão fofinha. Não, não tá, tá grávida. Tá grávida. Tá fofinha não é legal, entendeu? Mas tem que falar assim, nossa, você tá bonita, você tá com uma beleza. O que que é isso? Não, teve uma vez que chegaram pra mim e falaram assim, ai, gordinha linda. Eu falei, não, gordinha não, grávida, amor. Gordinha linda também. A gordinha linda é pra ninguém, nem pra gorda. Não. Não pode falar isso. Porque ela te mata. Não é legal. Não, você tem que olhar pra grávida de tal maté e falar, você tá diferente. Tá com uma luz diferente. Mas peraí, mas você acabou de ter filho. Você teve filho há quanto tempo? A Melinda tá com sete e meio. Sete e meio. É, tem gente que fala pra mim, tem gente que fala assim, ué, mas a sua filha já não nasceu? Eu falo, então é outro, amor. Tô no segundo já. A produção não para. Você, era planejado ter filho tão rápido ou foi só uma comemoração da Melinda que a gente gerou uma outra coisa. Não. Não, na verdade, assim, a gente sempre quis ter filho rápido, um emandadinho no outro, né? Porque a Melinda não tem primos da mesma idade, não tem muita... as minhas amigas já tinham filhos um pouco mais velhos, outras não estavam planejando ter filho agora. Então a gente fala, moxa, pra ela conviver, crescer junto e tal, seria muito legal se a gente tivesse dois logo, né? Uma diferença pequena de idade. Então a gente queria mesmo engravidar assim, antes dela fazer um ano, a gente queria já estar grávida de novo. E aí a gente levou isso muito a sério. É, porque vai ser praticamente um ano de diferença. É, é um ano. É um ano exatamente.